Olá, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca e do Félix. Bom dia! Hoje é domingo e é dia de crônicas aqui no canal. E o Félix, como sempre, dessa vez terá uma participação ainda mais especial. Vocês já vão saber por quê. Aguardem! Pessoal, semana passada eu li uma crônica aqui desse livro, Sábados Inquietos, que eu ganhei de presente, da Fabriele. Eu amei, estou amando esse livro porque as crônicas aqui, ele fala de livros, fala de autores, indica. Para mim isso são indicações, então é aquilo que eu amo fazer aqui com vocês. Vocês sabem disso, que eu adoro indicar bons livros. Eu escolhi uma hoje que se chama, por isso que eu falei que o Félix vai ter uma participação especial, se chama Gato por Gato. Bacana, né? Ele até pulou aqui. Né, filho? Gato por gato. Vamos lá. Só dois animais não se comoveram com a morte de Buda, a serpente e o gato. As repulsivas serpentes, criaturas geladas, que rastejam pelas valas e porões, têm seu nome há muito ligado ao mal. Já os gatos, seres encantadores, nos atordoam. Sua imagem inconstante se divide entre o afeto e a traição. Já tive um gato. Não resisto ao lugar comum. Não sei se fui eu quem o tive ou ele que me teve. Essas ideias prontas reaparecem quando nos deparamos com o incompreensível. Nada explicam a respeito de meu gato. Não me ajudam também na leitura de Eu Sou Um Gato. Romance do japonês Natsumi Sozeki. Tradução de Jefferson, José Teixeira, Estação Liberdade. Gente, eu vou fazer um parênteses para mostrar esse livro, porque eu o tenho. E é um calhamacinho, eu não li ainda, tá? Esse eu ainda não li, mas pretendo ler em breve. A letra é grande, tá? Para quem gosta de letra grande. Depois eu deixo os links aqui dos livros que eu vou indicar hoje. Deixo tudo aqui embaixo para vocês. Sozeki. Ele viveu entre 1867 e 1916. Foi um homem nervoso e débil, que abandonou a universidade e depois a família para se esconder na literatura. Seus romances se distinguem pela delicadeza e astúcia psicológica. Em Eu Sou Um Gato, ele se encarna em um felino para observar e desmascarar a empáfia do humano. Uma lenda hebraica diz que o gato foi criado em plena arca, porque Noé, desesperado, já não sabia como conter os ratos que a infestavam. Sempre que pensamos em um gato, pensamos logo em um rato. Ainda assim, a figura dos gatos se liga ao ócio e ao inútil. Os cachorros elam pela casa. As galinhas põem ovos. As vacas produzem leite. Já um gato não serve para nada. Autônomos e preguiçosos, eles vagueiam pelo mundo denunciando nossa incapacidade de simplesmente viver. O Gato Sem Nome, que narra o romance de Natsumi Sozeki, dedica sua vida a observar os humanos. Sua presença causa desconforto. O nome verdadeiro de Natsumi, este é o sobrenome, que os japoneses invertem de posição, era Kinosuke. Em 1887, ele adotou o pseudônimo de Sozeki, que em chinês significa incômodo. Eu sou um gato é, portanto, um título escorregadio. O eu que se apresenta talvez fale do próprio escritor. Sem um nome para falar de si, o gato de Sozeki adota um nome, Wagaai. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, tá gente? Não falo japonês. Wagaai, que no japonês do século XIX era exclusivo de políticos e militares. Desafia, assim, seu dono, o professor Ozan, um intelectual pedante que raramente o olha. Meu amo costuma me julgar apenas um monte de pelos ambulantes, diz. Quem vê o mesmo gato em todos os gatos, não vê gato algum. Eu, que tive um gato, sei disso. Gatos possuem 24 bigodes, que o usam para medir as distâncias. À noite, enxergam seis vezes mais que os humanos. Contudo, durante o dia, sua visão perde o foco. Sob a luz do sol, tudo que vêem é um borrão. Como as serpentes, movem-se nas sombras. Sozeki ainda era um menino quando o romance francês Jules, romancista francês Jules Chambé-Flair, 1820-1889, pioneiro do realismo, publicou o seu belo Os Gatos, que agora folheio. Comprei-o em uma loja, nas imediações do Louvre. A livreira, uma mulher careca e áspera, me advertiu. Se o senhor não ama os gatos, não o leia, pois não o entenderá. Perco um freguês, mas o senhor não perde a noite. Sempre amei os gatos, então comprei o livro. Ler Sozeki me traz de volta a Champs-Flairies. Livros são trampolins que nos roubam o chão. Ao contrário dos nadadores, que se contentam com um único trampolim, leitores precisam de vários. Pulam de um para o outro. Experimentam voos desconhecidos. Inventam novos saltos. A piscina é só um espelho no qual jamais mergulharão. Diz Champs-Flairies. Creio que a linguagem dos gatos é uma língua. Já que eles empregam sempre o mesmo som para exprimir a mesma coisa. Salto de volta a Eu Sou Um Gato. Já não me parece estranho que Sozeki atribua pensamentos a seu gato. O escritor, muitas vezes, é só alguém que sabe ouvir. Minha edição de Champs-Flairies traz belas vinhetas do pintor japonês Okisai, outro realista. Seus desenhos devolvem os gatos à esfera da natureza. Mas, descartadas as superstições da veterinária, o que há de natural em um gato? Feridos pela linguagem, em pleno sangue da língua, a natureza já não lhes basta. O gato sem nome de Sozeki bem merece o pseudônimo que o autor adotou. Incômodo. Incômodo. O professor Ozan o despreza, mas seus discípulos o valorizam. Entre os gatos, ele sim é chamado de professor. Assim, o trata a gata Mikeco, criada por uma tocadora de coto, como se fosse humana. Quando falam dela, não parecem se referir a um bicho. Por um lado, senti certa inveja. O gato sem nome admite. Mas, por outro, não deixei de sentir certa alegria. Alegria, talvez, por se ver vingado. É raso o abismo que separa gatos e homens. Mikeco adoece e morre. Com o coração aos trancos, o gato sem nome, ouve um comentário cruel. Se, em lugar de Mikeco, aquele gato vira-lata da casa do professor morresse, teria sido perfeito. Se não humanizamos os gatos, os reduzimos a perseguidores de ratos. Mas, também, o gato sem nome já não vê os gatos como seres naturais. Com a mesma empáfia dos humanos, sinto vontade de criticar suas ideias e comportamentos. Gatos não são ratos que fogem e se escondem. Quando perseguidos pelo homem, ao contrário, eles o fitam. É na borra desse olhar que somos fisgados. Também a figura incômoda de Natsumi Sozeki se dilui na imagem de seu gato. Não posso negar, quando olho a fotografia de meu falecido gato, num tremor, confesso que me vejo. Ao fim do romance, já casado, o professor Ozan se assemelha a seu gato. O longo despertar diante de uma esposa impaciente, no capítulo 10, resume essa metamorfose. O gato verdadeiro o observa. Meu amo pertence à categoria dos imprestáveis, ele constata. Por ser imprestável, não é valorizado. Como não é valorizado, não há por que esconder sua frieza interior. Conclui o gato que a indiferença faz parte da essência humana. E que os homens honestos, como os gatos com sua negligência, não se esforçam para escondê-la. O círculo se fecha. Homens são gatos. Saia em busca dos versos que Charles Baudelaire lhes dedica. Nos teus belos olhos de ágata e aço, deixa-me aos poucos mergulhar. Talvez não sejam os gatos que se desviem e se escondam. Talvez sejamos nós que, por não conseguir fitá-los, sem coragem para mergulhar em seu interior, nos retraímos. Imitamos os bichos e nos escondemos. Onde vemos um homem, eles veem outro gato. Ai, gente, eu amei, 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 amei. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Eu queria falar, não sei se quem está me assistindo hoje sabe, mas eu sou apaixonada por gatos. Tenho gatos há muitos anos. A minha primeira gata viveu 20 anos comigo, a Lila. E eu não me envergonho de dizer que eu conversava com ela e ela me respondia, tá? Telepaticamente. A gente tem uma conexão até hoje, porque ela só mudou de dimensão, tá? Isso é para vocês pensarem e, quem sabe, entenderem, não é mesmo? Depois da Lila, quer dizer, mesmo com ela eu fui tendo mais gatos, foram aparecendo. Hoje eu tenho cinco. Eu vou colocar depois no final aqui do vídeo as fotinhas deles para vocês verem, tá? Eu tenho, claro, o Félix, o mais famoso aqui do canal, né? Que está aqui, por sinal, fica sempre à minha volta. Eu tenho a Sofia e o Bernardo, que são irmãos, tá? Que eu ganhei dos meus filhos. Eles pegaram numa feirinha de adoção e me deram o casalzinho de irmãos. E eu tenho a Lili e o Gaspar, que também são irmãos, que foram abandonados e eu os resgatei, tá? A história do Félix, do Feliquito famoso, também é uma história de abandono. Então, ele foi abandonado na loja do meu marido e ele era nada mais do que um rato. Ele era desse tamanhinho e ele trouxe ele para mim. E eu me orgulho de dizer que há oito anos, há oito anos, ele faz parte da família, tá? Gente, indico muitíssimo, mais uma vez, o Sábados Inquetos. Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. Vale muito a pena, gente. É um livro maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso e mais ainda. E queria indicar uns livros de gato, sobre gato, já que estamos falando disso, né? Coincidentemente, eu estou lendo para o projeto do Bruno, mais uma página, que é, na verdade, a indicação que eu fiz, né? Que nós fazemos o seguinte, nós somos um grupo de cinco, seis booktubers e cada um escolheu um tema. O tema deste mês é um livro sobre animais ou com animais. Eu escolhi Reflexões do Gato Murro. Dá uma olhada nisso, gente. Gente, é um livro muito diferente, tá? É, como eu vou dizer, tem fluxo de consciência de um gato, tá? E tem uma outra história junta. Você lê uma parte de uma história e uma parte de outra. Com certeza, no final, as duas vão se unir. Eu estou amando. Gostaria de indicar também A Gata do Dalai Lama. Ai, gente, esse livro é lindo. Meu Deus do céu. É um romance de David Meach, como vocês veem aqui. Ai, o jeito que ela e o Dalai Lama se dão bem e conversam, tá? Vale muito a pena. E, por último, esse que eu ainda não li, como eu falei para vocês, Eu Sou um Gato, que foi citado aqui na história, do Natsumi Zodek. Eu não li esse, mas eu li outro livro desse autor. E eu gostei muito. O livro chama Botchan. Muito bacana o livro. Valeu muito a pena. É só para vocês verem o que fala aqui. Os humanos têm quatro patas, mas se dão ao luxo de utilizar apenas duas. Poderiam andar mais depressa se usassem todas, mas se contentam apenas com um par. Deixando os restantes estupidamente penduradas como bacalhau os postos a secar. Pensamentos do gato. Bom, gente, desejo a vocês um ótimo domingo. Aproveitem, aproveitem para ler. Aproveitem para passear com seus bichinhos de estimação. Fazer muito, muito carinho neles, porque eles merecem. Aproveitem para estar com a família, quem pode. E também para descansar. Por que não? O domingo foi feito para descansar. Não é mesmo? Um abraço, um beijo a todos. Obrigada por acompanharem o canal. E por estarem sempre aqui comigo, me prestigiando. Não esqueçam que agora no final vou pôr as fotos dos gatos. Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.